Abra sua Bíblia comigo em Números Capítulo 13 Ontem nós lemos o versículo 1 e 2 Hoje nós vamos ler o versículo 25 em diante Diz assim o texto Ao fim de 40 dias Voltaram de espiar a terra Vieram a Moisés e Arão e todos da congregação dos filhos de Israel No deserto de Parã em Cádiz Deram-lhes conta a eles Bem como a toda a congregação E mostraram-lhes o fruto E mostraram-lhes o fruto da terra Relataram a Moisés o seguinte Fomos a terra a que nos enviastes Ela verdadeiramente emana leite e mel Este é o seu fruto Mas o povo que habita nessa terra é poderoso E as cidades fortificadas E muito grandes Também vimos ali os filhos de Enak Os amalequitas habitam na terra de Negébio Os eteus, os jebuzeus, os amorreus Habitam na parte montanhosa Os cananeus habitam junto ao mar ao longo do Jordão Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Subamos animosamente e possuamos-la em herança Pois certamente Prevaleceremos contra ela Glória a Jesus Estenda sua mão para cá Me abençoa Recebo em nome de Jesus Sua oração, sua intercessão Que a sua fome por Deus Seja maior do que a minha capacidade de saciá-lo Que a glória do Senhor invada a sua vida Em nome de Jesus Que a palavra pegue você por dentro Reorganize as suas intenções e as suas atitudes Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Ontem nós estávamos aqui E eu vou dizer uma coisa para você Embora eu não seja um pregador motivacional Eu sempre gosto de trabalhar mais os fundamentos Do que as motivações Porque se o fundamento está correto Não tem como dar errado Amém irmãos? Não tem como dar errado Se os fundamentos estão corretos O homem A Bíblia diz Em Mateus 7, 21 Que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha É aquele que obedece Ouve e obedece a sua palavra É semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha Vem a chuva Dão contra aquela casa Mas aquela casa fica intacta Então você vai perceber que a chuva Que o vento Que os problemas são os mesmos Em todas as casas Mas a casa que está sobre a rocha Ela é sustentada Pela obediência a Deus Amém? E nós falamos disso ontem Moisés Pela sua própria vontade Ele envia homens Para espiar a terra Doze homens Um de cada tribo Eles não eram homens comuns Eram homens Eram homens chefes de tribos Príncipes Homens acostumados a guerrear Visionários E eles foram espiar a terra Mas em vez de eles se De focarem nos frutos Eles focaram nos relatos E eles voltaram desanimados E eles voltaram desanimados Porque é assim que todo mundo anda Quem foca nos relatos Anda desanimado Irmão Você nasceu para focar Na palavra que Deus te deu Amém? Você não precisa ter segurança Nenhuma Se você tem uma palavra É o suficiente É o suficiente Para começar Amém? Eu me lembro Quando eu vim alugar Essa igreja aqui Há 18 anos atrás O pastor Ulisses Morava nessa rua Aqui na frente Minha mãe morava ali também E eu vim de Blumenau Para ir na casa deles Filar um café E quando eu passei aqui Eu comecei a chorar Dentro do carro Um Fiat Uno Que eu tinha ganho de oferta Eu parei aqui na frente Eles estavam construindo Esses galpões O Espírito Santo Parei o carro Desci Sentei numa pilha de tijolo Que tinha ali fora E o Espírito Santo Falou assim para mim Você vai abrir uma igreja aqui E dessa igreja Eu vou tocar nações Eu digo Irmão aqui só tinha mato E uma vala Que os sapos cantavam aqui Web 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 E eu parei Sentei em cima Daquela pilha de tijolo Comecei a chorar Entrei Aqui era uma parede São vários galpões Aqui nós estamos Em dois galpões E aí entrei Tinha umas pessoas Trabalhando Eu perguntei De quem é esses galpões aqui É do Luiz do Sal Ele está ali no escritório Eu fui lá Seu Luiz Sentei com ele E ele disse Eu disse O senhor está alugando o galpão Ele disse Eu disse Eu quero aquele lá da ponta Aí ele perguntou O que você está pensando De fazer aí Eu disse Uma igreja Ele disse Uma igreja E deu risada Mas aqui não tem nada Não tem ninguém Quem é que vai vir Uma igreja aqui Eu digo Eu não sei Eu parei ali na frente Deus falou aqui dentro Que aqui vai ser uma igreja E aqui antigamente Antes dos galpões Eram outros galpões Mal acabado Era bailão E eu já tinha vindo Um bailão aqui E para mim Era uma luta Agora dizer Que Deus falou comigo Que ia ser uma igreja E eu ia ser O pastor dela Eu já dancei aqui Um vaneirão Nesse mesmo chão Mas onde abundou o pecado Super Abundou a graça de Deus Aleluia E eu fui E ele disse Quando estiver pronto Eu te alugo Na época Eu acho que era Mil e quinhentos reais Se não me engano O aluguel E aí eu corri ali Na casa do Ulisses Ulisses tinha uns caminhões ali Vendia Tinha um depósito de melancia Depois fui na casa Do pastor Lapa E aí nós Eu já estava Morando em Blumenau E aí Deus falou E agora eu tenho um problema Porque agora A igreja vai ficar pronta E nós não tínhamos cadeira Não tínhamos som Não tínhamos nada E eu tinha um programa Na rádio aqui Na rádio Luz da Manhã Que eu ganhei de oferta O programa E aí eu fui no programa Lembra Lapa E pedi Dizia irmãos Nós vamos abrir uma igreja Aqui em Itajaí Então você que deseja Nos doar uma cadeira Meu negócio com cadeira É antigo irmão Meu negócio com cadeira É de muitos anos atrás Entendeu? Mas cada ano que passa Ela melhora um pouquinho E eu fiquei assustado Porque em uma semana Nós ganhamos quinhentas cadeiras E aí Viemos pra cá Pro galpão Um pastor Um pastor que hoje Pastorei uma igreja Aqui na Francisco De Paula Seara O Jaime Na época ele não era pastor Ele era só pedreiro E ele me chamou E disse Deus mandou eu vir aqui Fazer o altar Pra você Dar de oferta O meu trabalho Eu digo Até aí tudo bem O problema é o cimento E o cal E a areia Pra fazer o altar Daqui a pouco Começou a parar gente Ali na porta Um homem Deixou um Fusca Só Deus Mandou dar o meu carro Pra vocês E foi embora a pé Deixou o carro Ali na frente A chave dentro E o documento A Sandra Manicure Deixou a bis dela Veio ela E a filha dela Andressa Andressa era menininha Disse Eu não sei se estou Ficando doido Deve estar mesmo Porque Deixou a bis dela Ali na frente Com dois capacetes E começou a chegar gente Começou a chegar Caminhão de areia Eu só falava na rádio E as pessoas traziam aqui O som Fomos comprar o som E aí O som era uma fortuna Irmão A gente fez uma dívida De um ano Pra pagar o som Um som Terrível Você falava A Entendia B Mas começou Por quê? Por causa de uma De uma Palavra Você não precisa ter nada Você precisa ter Uma Palavra Se Deus disse Entra e possui a terra A terra que eu entreguei Aos filhos de Israel Que eu entreguei a você Você tem que tirar os seus olhos Dos relatos Os relatos Já não tem mais nada a ver com você Amém? Tudo que vier Pra impedir Com que a palavra se cumpra Não é o propósito de Deus Pra sua vida Tudo que Deus falou Irmão Vai acontecer Se você carrega Uma palavra Dentro de você Você não precisa ter nada Nos bolsos Você precisa carregar Uma palavra E ter uma convicção Amém? Nessa palavra Que ninguém pode tirar Você dali Então Moisés Deus disse Entra na terra E possui Deus não mandou Espiar a terra Deus não mandou Há ver problema Deus mandou Há ver fruto Amém? Deus Quando você entra Quando você entra Num lugar como esse Que estava vazio Não tinha nada Não tinha nada Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Aí Deus disse Vai ser uma igreja aqui Eu vou trazer gente Do Brasil inteiro aqui Irmão Não é um parque De diversão Não tem nada Para mostrar Não é um circo Não tem entretenimento Amém? Não tem nada Para mostrar Hoje Tem a internet Que as pessoas Assistem a gente Lá na casa delas Elas veem alguma coisa Elas veem aqui Ver realmente Se é verdade Mas antes Não tinha nada Não tinha uma câmera De televisão Amém? Não tinha nada Não tinha ninguém Conhecido aqui Nós éramos tudo Eis alguma coisa Aqui tinha um Que tinha saído das drogas O outro tinha saído do crime O outro tinha saído É O outro era maconheiro O outro era tal Todo mundo deixou alguma coisa Para vir servir a Deus Não tinha nada Para mostrar Você está entendendo? Mas tinha uma palavra E quando tem uma palavra Não precisa ter nada Para ver Amém? Porque a palavra Você não vê Você ouve E obedece Amém, irmão? Tudo que Deus criou Criou pela Palavra Não é as circunstâncias Que criam a palavra É a palavra Que cria as circunstâncias Então a gente tinha uma palavra Entramos Viemos para cá Deus falou com esse povo Entra E pega a terra A terra é de vocês Entra E pega a terra A terra é de vocês Então eu não tenho Que ver se tem gigante Se vai ser difícil Se vai ser fácil Irmão Toda obra de Deus É difícil Eu vou falar de novo Toda obra de Deus É difícil Sabe por quê? Porque ela se move Por fé Você tem que acreditar Antes de acontecer E é difícil Você acreditar Quando você não tem evidência Mas você tem a acreditar Antes Antes De acontecer A fé É a firme Certeza Por isso que a Bíblia Diz que o justo Vive pela fé Ele tem que esperar Ele tem que saber Que foi Deus Quem disse Irmãos Nós estamos na ceia Isso aqui Para mim Pode ser só mais um culto Ou pode ser algo Que realmente Vai marcar a minha vida Uma palavra Que eu Um cálice Que eu vou beber Um pão Que eu vou comer Que vai me levar Para lugares em Deus Você está entendendo? Isso aqui Pode ser só Uma celebração Uma cerimônia Você pode fazer De uma cerimônia De casamento Um lugar especial Você pode fazer De um jantar Um lugar especial Na realidade Para mim Todo crente Onde ele está Ele deveria fazer Um ambiente Um lugar especial Amém? Porque nós Somos chamados Para mudar ambientes Querido Amém? Nós somos chamados Para mudar ambientes Mudar a condição Da vida das pessoas E quer saber As pessoas Estão sempre esperando Que a gente Dê algo Para elas Elas não precisam Disso Elas precisam Saber que o que Elas precisam Elas já carregam Elas já têm Elas não têm É o entusiasmo A fé de acreditar Que Deus já deu A elas Que no tempo certo Isso vai acontecer Amém irmãos? Amém? Então eles vieram Dois homens Carregando um cacho De uva Eles tinham fruto E tinham relato O relatório dizia A terra é grande É boa Mas tem gigante Mana leite e mel Mas tem problema É uma benção Mas vai ser difícil Em vez de eles Focarem nos frutos Eles focaram nos problemas E aí O que é que Caleb fez? Caleb fez a coisa Que às vezes Nós precisamos fazer Caleb fez Calar o povo Às vezes É preciso fazer Calar o povo Irmão A voz do povo Não é a voz de Deus Às vezes Precisa fazer Calar o povo Então Caleb Fez calar o povo No versículo 30 Querido Nós precisamos Desses homens E dessas mulheres Que param de ouvir As pessoas E começam a ouvir A Deus Eu não estou dizendo Que conselho não é bom Pelo amor de Deus Nós temos grupos Abençoadores Aqui de conselheiros Sólidos Eu não estou dizendo Que conselho não é bom Eu estou dizendo Que quando você tem Uma palavra de Deus Irmãos Os conselhos Só vem afirmar Aquilo que você já tem Amém irmãos Um líder posicional Ele fala primeiro Mas o verdadeiro líder Ele sempre ouve Para depois falar Não é só porque Nós podemos falar Significa que a gente Tem que falar Amém Não é só porque Eu devo Que eu posso Que eu posso Falar Eu devo falar Eu me posiciono De acordo Com os relatos Ou eu me posiciono De acordo Com os frutos As vezes a gente Precisa saber Ficar quieto E ouvir a Deus Porque cada vez Que você olha Para fora Você vê uma circunstância E você começa A falar aquilo E sabe que Quando você fala Uma coisa demais Aquilo se torna Um com você Amém Aquilo se torna A sua identidade Toda guerra Que você demora Para vencer Se torna A sua identidade É pastor Mas eu falei Isso ontem Pastor Mas eu assumi Esse problema Não é para assumir É para derrotar Se você assumir O seu problema Você vai dizer Que é o meu problema Tem gente Que já diz A minha dor Essa minha dor O vento sul Está lá No Rio Grande do Sul Ele só vê a nuvem Se formando Ele diz Ai A minha coluna Vai doer A minha O meu nervo Como é que é O nervo ciático Vai doer Porque a nuvem Moveu Ai Já põe a mão aqui Porque a minha Diabete É o meu câncer É a minha Não é seu Querido Não toma posse Do que não é seu Não assuma isso Derrote isso Amém Derrote Derrote Diga Para os relatos Os frutos São maiores Que você Eu tenho uma palavra Os relatos Não me frustrarão Eu vou desfrutar Dos frutos Amém Mas é difícil Falar isso Para pessoas Que tem a mente Fechada Irmão Tem gente Que você tem que Mandar calar a boca Para poder orar Por ela Porque enquanto Você está falando Ela fica falando Ela diz Pastor O senhor ora por mim Eu digo oro É porque eu já Já recebi Muita oração E não deu certo Poxa Que ânimo Já fui Dos melhores Especialistas E não funcionou Não mas eu vou orar A senhora vai ficar boa É mas é difícil Então por que a senhora Quer oração Tem gente que ora Pelo doente E quando acontece O milagre Ele diz Meu Deus Não acredito Então para que orou Irmãos A gente está construindo Muita derrota Provérbios 18 Versículo 20 Diz que do fruto Da boca do homem Farta-se o seu ventre Da colheita Dos seus lábios Ele se satisfaz Versículo 21 Diz A morte A morte e a vida Estão no poder Da língua O que bem utiliza Comerá Do seu fruto Você viu que a morte E a vida Estão no mesmo Na mesma boca Por isso que a Bíblia Diz que da mesma fonte Não pode sair água limpa E água suja Você não pode falar Uma coisa boa agora E dez coisas ruins depois Amém Eu não estou dizendo Que você tem que ter Pensamento positivo Eu estou dizendo Que você tem que estar Firmado na palavra Não nos relatos Agora o problema Das pessoas Que tem mente fechada É que tem a boca grande Quando a mente é fechada A boca é grande O problema das pessoas Que tem boca aberta É que elas julgam As outras Pelas intenções Não pelas atitudes Você não pode julgar As intenções As intenções Das pessoas Sabia? Porque você não conhece O coração delas A gente tem dificuldade De julgar As atitudes A gente julga As intenções A pessoa nem fez nada A gente já está Irmãos Deus te chamou Para ser profeta Não investigador Amém Você não tem que Investigar a vida De ninguém não Você tem que ser profeta E declarar Que ela vai mudar Amém Deixa esse trabalho Para o FBI Para o Moro Para o Sérgio Moro Amém Esse trabalho É do juiz Deixa para ele Você é profeta Você declara O que está por vir O que você gostaria Que aquela pessoa Se tornasse Não crie Uma atmosfera De pânico E não deixe ninguém Criar uma atmosfera De pânico Perto de você Por isso que Caleb Eia Ele fez calar o povo Ele disse Cale a boca Nós temos uma promessa Irmão Por causa deste dia Eles perderam Quarenta anos Por causa deste dia Eles rodearam Por quarenta anos E só dois homens Desses doze Viram A terra Prometida Só Josué E Caleb Irmãos Não permite Que pessoas Perto de você Criem ambientes De pânico E de frustração São pessoas Maldizentes Que estão sempre Trazendo Coisas negativas Derrotas Falando de coisas Tem gente Que tem prazer Prazer Eu estou dizendo Que o sofrimento Ele é presente Você não tem Que ter prazer nele Paulo diz assim Eu tenho prazer Nas injúrias Nas perseguições Nas necessidades Nas dificuldades Mas Paulo não diz Nem uma vez Que tem prazer na doença O dia que você Se acomodar De lutar Por alguma coisa Aquilo vai começar A fazer parte de você E aí você vai ter Dificuldade Querido De um modo Intencional Caleb Lembrou os israelitas Ele disse Eia Nós temos Uma promessa Deus nos fez Uma promessa E ela está Presta a se cumprir Então pra que? Se eu não acredito nisso Pra que eu vou cear? Se a Bíblia diz Que quem come do pão E bebe do vinho Permanece em mim Pra que eu vou Permanecer em Cristo Se eu não acredito Que Ele fez por mim Já está feito Que de uma vez Por todas Ele Apagou Ele escreveu Uma nova história Que de uma vez Por todas Ele riscou O meu nome O escrito de dívida Que ela contra mim Foi cravado Na cruz Pra que então Que eu vou participar Da ceia Se eu não acredito Que Jesus fez por mim Por isso que há Entre vós Fracos Doentes E muitos que dormem Por que? Porque vocês não discernem O corpo Você precisa entender Acreditar A ceia A ceia não é pros santos É pros pecadores Alô A ceia é pra quem Precisa permanecer em Cristo Não é pra quem merece Permanecer em Cristo A ceia é pra quem Precisa Precisa ser recolocado Reestabelecido Renovado Eu preciso acreditar Que a porta ficou aberta Pra mim Amém? Amém, irmão? Então eu tenho que fazer A seguinte pergunta O que que eu digo Quando eu sou pressionado? Qual é a minha reação No meio do caos? Pergunte a si mesmo Nessa noite As palavras da minha boca Elas estão gerando vida Ou estresse das pessoas? As pessoas que me ouvem As pessoas que me ouvem As minhas palavras trazem vida Ou ansiedade Ou frustração pra elas? Porque senão é melhor Eu ficar calado E você sabia que pra enfrentar gigantes Você tem que ficar calado? Amém? Aprender a ficar calado Não significa Ignorar os gigantes Significa, irmão Que a atmosfera negativa Não vai tomar conta de mim O dia que eu tô mal Quem aqui fica mal? Você fica mal? Tem dia que eu tô mal Hoje não Hoje eu tô bom Mas o dia que eu tô mal Eu faço sejum de palavra Eu quase nem falo Eu falo pouco Fico quieto As pessoas perguntam Ah, legal Tá bom Tudo bem Não discuto Procuro não discutir Porque eu sei que qualquer Copo d'água é tempestade Porque eu não tô legal E aí Se eu arrumar uma briga Eu vou procurar alguém Pra descarregar a minha raiva Que não tem nada a ver com ninguém Isso é uma coisa É um tratamento de Deus em mim Amém? Que é muito bonitinho Vim aqui pra frente Pregar o Evangelho Mas essa palavra Passa por mim Ela também me corta Amém? Ela também me corta Eu também tenho problemas Também tenho coisas a pagar Eu também tenho Coisas que eu gostaria de ter Eu também tenho coisas Que eu gostaria de fazer Todos nós temos problemas Por isso nós precisamos deixar Querido Não deixar que o ambiente De desespero Tome conta de nós Porque O maior inimigo Das promessas de Deus É o ambiente de desespero Eu louvo a Deus Pra que homens e mulheres maduros Sejam levantados em nosso meio Que façam nos calar No momento da dor Que façam nos calar No momento do desespero Que a gente possa ter amigos E amigas E dizer assim Por favor Não fala nada não Fica quietinho Você está falando besteira Não fala nada não Não é nada disso que você quer Não é nada disso que você vai fazer Você já viu Quando você está com raio Você fala uma porção de coisas Que você não vai fazer É, mas a boca fala O que está no coração É por isso que tem que falar Pra vir pra fora Limpar o coração Fica quietinho A minha oração Irmãos É que Deus Levante pessoas maduras Amém Que a gente aprenda A lidar com essas dificuldades Aprender a ficar quieto Aprender Obstáculos Irmãos Eles caem no silêncio Amém Obstáculos Caem no silêncio O silêncio É a arma de defesa Quer usar uma arma de defesa O silêncio Quer usar uma arma de ataque O sorriso Você consegue brigar com alguém Que fica olhando pra você e rindo Consegue? Consegue brigar com alguém Que não abre a boca? Você fala, fala, fala Não dá raiva Quem é a que briga com a esposa E a esposa fica quietinha Não fala nada Aí você fica com mais ódio ainda Quem é aqui? Não, não levanta a mão Não, não passa vergonha não Mas é ou não é? A gente quando quer brigar Quer que a pessoa responda Pra gente brigar É ou não é, irmão? É É Mas você fala, fala A pessoa não fala nada Tem coisa pior Do que você querer brigar A pessoa não querer brigar Com você Não soa como Nos ignorar Mas são pessoas sábias Que na hora do caos Fecham a boca Que na hora do caos Faz o povo Calar a boca Querido Querido Desfruta do fruto Amém Desfruta do fruto Por isso, querido O silêncio Ele vai derrubar obstáculos Por abrir a boca Por abrir a boca Os israelitas ficaram Por 40 anos no deserto Mas por ficar em silêncio Rodeando os muros De Jericó Os muros caíram Por abrir a boca Eles ficaram mais 40 anos Rodeando O que é que Deus fez Eles ficaram 40 anos Rodeando o deserto E murmurando Rodeando e murmurando Rodeando e murmurando Agora Deus faz o que? Na primeira cidade Deus para eles e diz Agora eu vou ensinar Como é que se derruba Os obstáculos Em silêncio Seus bané Botou um atrás do outro Um atrás do outro Por que Deus botou Um atrás do outro? Porque crente Fala com os olhos É Ele está em silêncio Mas está sem ponto Deus disse Vocês vão rodear Sete dias Uma volta por dia E no sétimo dia Sete voltas Em silêncio Um atrás do outro Só vendo nuca Só a nuca De frente Não Porque se fica de lado Se um olha para o outro Já era Porque crente Fala com os olhos Ele murmura com os olhos Só de olhar Está rolando louvor Você já sabe Se ele está gostando ou não Na palavra Você já sabe Então Deus diz Vocês ficam quietos E não olhem para o outro Fica um atrás do outro Quarenta anos Quarenta anos Não fala nada Porque se o silêncio Não vencer Não é as tuas palavras Que vão vencer As tuas palavras Tem que ser liberadas Na hora de construir algo Suas palavras Não foram te dadas Para te defender Elas foram te dadas Irmãos Para construir Para criar Você é a imagem Você é a imagem de Deus É um criador Como Deus criou Amém Saia de perto De pessoas Que se sentem Mais santas Do que as outras Amém Ninguém aqui Ninguém aqui É santo o suficiente Ninguém é dono Ninguém é dono Da verdade Ninguém é dono Da santidade E por isso Não julgue as pessoas Por suas intenções Podemos até falar Daquilo que foi Ah fiz isso errado Fez aquilo errado São atitudes Não são intenções Porque irmãos Deus está construindo No nosso caráter Esse lugar De construir Deus nos chamou Para construir Amém Saia de perto Disso querido Saia de perto Disso Agora abra comigo João Capítulo 15 Por favor Irmãos A oferta Que vocês deram Ao pastor Deu 3.868 reais Amém Deus abençoe E noventa e cinco centavos 3.868 reais E noventa e cinco centavos Amém Glória a Deus João capítulo 15 Diz assim Eu Sou a videira verdadeira Meu pai é o agricultor Todo ramo que é em mim Todo ramo Em mim Que não dá fruto Ele o corta E todo ramo Que produz fruto Ele poda Para que produza Mais fruto ainda Vós está limpo Por causa da palavra Que eu vos tenho falado Permanecei em mim Permanecei em mim E eu permanecerei em vós O ramo de si mesmo Não pode produzir frutos Se não estiver na videira Tampouco Vós podeis produzir frutos Se não permanecer Diz em mim Eu sou a videira Vós sois o ramo Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dá muito fruto Sem mim Nada podeis fazer Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora Com o ramo E secará Tais ramos São apanhados Lançados no fogo E se queimam Se permanecer Diz em mim As minhas palavras Permanecer em vós Pedirei o que quiseres E vos será Feito Nisto é glorificado Meu pai Em que deis muito fruto E assim vos tornareis Meus discípulos Como o pai me amou Também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardares os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Assim como eu tenho guardado Os mandamentos de meu pai E permaneço no seu amor Tenho vos dito isso Para que a minha alegria Esteja em vós E a vossa alegria Seja completa O meu mandamento é este Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Ninguém tem maior amor Do que este De dar alguém A sua própria vida Pelo seu amigo Vós sois meus amigos Se fizeres o que eu vos mando Já não vos chamo de servo Porque o servo Não sabe o que faz O seu senhor Antes tenho vos chamado De amigo Pois tudo que Ouvi de meu pai E vos tenho dado a conhecer Não foste vós Que me escolhesteis Mas eu que escolhi a vós E vos designei Para que vades E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Agora Pasmem Esse texto Do versículo primeiro Ao versículo dezesseis Por nove vezes Você vai ler Primeira palavra Permanecer Ou permaneça Ou permanecer Diz Permanecer em mim Permanecei para dar frutos E o vosso fruto Permaneça Permaneça no meu amor O que é permanecer? Permanecer é aturar Ser sustentado Ser mantido Estar presente Sem ser ausente do lugar Permanecer é sobreviver É viver É durar Permanecer É permanecer o mesmo Não mudar Não mudar Permanecer é esperar Por alguém Que você Deseja ser Então só existe Uma forma de dar fruto É Permanecer Permanecer em mim Permanecer na minha palavra Permanecer no que eu disse Permanecer na sua promessa Permanecer Não fica mudando Não fica mudando Irmão Tem gente que a cada 10 minutos Tem uma ideia nova E já esqueceu aquela Mas não foi Deus que falou Ah foi Mas Deus já falou de novo Não irmão Deus Quando Ele fala Ele fala uma vez só Depois Ele só agrega Naquilo que Ele disse Amém querido Permaneça Eu vos escolhi Para que Para que Vardes E deis fruto Eu vos escolhi Para que vardes E deis fruto E o vosso fruto Permaneça Um pé de fruta Irmão Ele come do seu fruto Amém Come Você já passou Pelo pé de manga E a manga Está ali se esforçando Para dar fruto Não Um pé de fruta Quem dá fruto Sabe que Ele não dá fruto Para Ele Ele dá fruto Para os outros Não é os seus dons Deus não quer Exibição dos seus dons Deus busca os seus frutos Não os seus dons Porque os dons Foi Ele que te deu E os frutos É o que você devolve A Ele Com os dons Que Ele te deu Os frutos É o que você devolve A Deus Com os dons Que Ele te deu Então não adianta Ter exibição de dons Se esses dons Não estão firmados Em frutos Os frutos Precisam permanecer Amém Um pé de fruta Ele dá fruta Para o outro Você nunca foi apanhar Uma fruta Num pé E o pé se fechou E disse Não vou deixar você me pegar Não Por quê? Porque quem dá fruto Sabe Que não dá Para si mesmo A natureza De quem dá fruto Sabe Que dá fruto Para servir o outro Sim Quem dá fruto Sabe Que é para o outro Não é para si mesmo Jesus secou Uma figueira Porque não tinha fruto Pastor Mas eu estou dando fruto Pastor Faço tudo certo Sou marido De uma mulher só Faço as minhas contas Pago em dia Sou um homem Que quando eu não tenho Dinheiro para pagar Eu vou lá e digo Eu não tenho Mas eu vou pagar Eu faço tudo organizado Minha vida É uma agenda organizada E por que essa luta? Porque quem não dá fruto Ele corta e lança fora Mas quem dá fruto Ele poda Para que dê Mais fruto ainda Se está estreito É para aumentar a produção Meu irmão Se estreitou É para aumentar a produção Se ano passado Você deu um fruto Esse ano Você vai dar dez Ano que vem Você vai dar vinte No próximo trinta Porque quem dá fruto O propósito De quem dá fruto É desenvolver A sua capacidade De continuar dando fruto E o vosso fruto Aumenta Aleluia Por isso Ele deu dez talentos Para um Cinco para o outro E um para o outro E aquele que pegou um E não fez nada Ele disse Dá para aquele que tem dez A minha oração É que o seu fruto Aumente Amém Pastor Mas que luta é essa? Está podando Você escolhe Onde leva a machadada Na raiz Ou no galho Você escolhe Onde leva a machadada Pastor Mas que luta A gente faz tudo certo É uma luta Está aumentando Você não está percebendo Mas está dando mais fruto Cada ano que passa Está ficando mais leve Amém Amém irmãos Aleluia Quem dá fruto Sabe que não dá Para si mesmo Quem dá fruto Sabe que não trabalha Para si mesmo Aleluia Ele está trabalhando Para algo Que está por vir Noé Quando começou A fazer a arca Ele não fez a arca Porque estava chovendo Ele fez a arca Porque iria chover Ele não trabalhava Pelo que estava acontecendo Ele estava trabalhando Por aquilo que iria acontecer Quando você trabalha Por aquilo que vai acontecer Você vive na fé Aleluia Você vive na fé Aleluia Você não trabalha Na evidência Quando Elias Olhou para o céu E viu uma nuvem Do tamanho da mão Do homem Ele diz Corre lá E diz Que vai chover Não importa O tamanho da nuvem Querido Não importa Quem colocou ela ali Aleluia Então querido Ou nós vivemos Por fé Ou vivemos Por vista Nada pode parar O que Deus começou Na sua vida Cutuca alguém Que está do seu lado Diga assim Se liga mano Se liga nos frutos Para de olhar Para as evidências Diga Se liga no fruto Diga para ele Se liga aí no fruto Glória a Deus Pastor Se eu dou fruto Então por que luta Não faz sentido Quem devia passar luta É quem não dá fruto Quem não dá fruto Já foi cortado Meu amigo Só passa a luta Quem dá fruto Amém Quem dá fruto É quem passa a luta Permanece em mim Permanece em mim Diz o Senhor Mas se eu já estou dando fruto Para que o sacrifício Se eu já estou dando fruto Para que a luta O que é que Deus quer mais Que eu prove O que Que prova Que eu tenho que dar Para Deus Que prova de amor Deus não quer Só prova de amor Deus não é aquele namorado Que diz Se você me ama mesmo Não meu amigo Quando ele pede prova Não é para Para ele saber Se você ama ou não É para você saber O quanto você ama ou não Deus já sabe Ele é um inciente Quando Deus pede Provas suas Não é porque ele Está desconfiado De você Não Ele quer mostrar você Para você mesmo Ele quer que você Tenha um choque De realidade Para você ver Que você não é tão bom Assim Que nem tudo Que você prometeu Você faz Mas mesmo assim Ele vai continuar Te amando Porque ele disse Se você for infiel Eu continuo fiel Porque não nego A minha palavra Mas eu só estou mostrando Você para você mesmo Para você se ligar Mais um texto Só para a gente ceiar Abra comigo Hebreus Capítulo 10 E nos via Redimidos Por seu sangue Afogado o baú Lutando o bom combate Do Senhor Lado a lado Trabalhando Sua igreja edificando E rompendo as barreiras Pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos No preço de sermos Um só coração Do Senhor E por mais que as trevas Militem E nos tentem Separar Com nossos olhos Em Cristo Unidos Iremos Iremos Andar E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Fala isso para quem está Do seu lado Pagaremos 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 o preço De sermos Um só coração Do Senhor E por mais que as trevas Militem E nos tentem E nos tentem Separar Com nossos olhos Em Cristo Unidos Iremos Andar Unidos Iremos Andar Escute Hebreus 10 Versículo 11 Diz assim Todo sacerdote Se apresenta dia Após dia Ministrando e oferecendo Muitas vezes O mesmo sacrifício Que nunca pode tirar pecados Mas Este Está falando Do meu Jesus Mas este Havendo oferecido Para sempre Um único Sacrifício Pelos pecados Assentou-se A destra De Deus E daí Por diante Espera Que os seus inimigos Sejam postos Por estrada De seus pés Porque com uma Só oferta Aperfeiçoou Para sempre Os que vão Sendo Santificados O Espírito Santo Também Nulo Testifica Primeiro diz Esta é a aliança Que farei com estes Depois daqueles dias Diz o Senhor Porei a minha lei Nos seus corações E a escreverei Em seu entendimento E então acrescenta E jamais me lembrarei Dos seus pecados E das suas iniquidades Ora Aonde a remissão Destes Já não há mais Oferta Pelo pecado Portanto irmão Sendo Tendo a ousadia Para entrar No santo dos santos Pelo sangue De Jesus Pelo novo e vivo Caminho Que ele nos consagrou Pelo véu Isto é Pela sua carne E tendo Grande sacerdote Sobre a casa De Deus Cheguemos-nos Com verdadeiro coração Em plena certeza De fé E tendo o coração Purificado Da má consciência E o corpo Lavado Com água limpa Guardemos firme A confissão Da nossa esperança Pois fiel É aquele Que fez a promessa Considiremos-nos Uns aos outros Para nos estimularmos Em amor E em boas obras E não deixando De congregar-nos Como é costume De alguns Mas ademoestamos-nos Uns aos outros Tanto mais Quanto verde Que vai se aproximando Aquele dia Pegou essa palavra? Com um só sacrifício Com um só Ele aperfeiçoou Para sempre você Ele aperfeiçoou quem? Os que vão sendo Santificado O que é que eu aprendo aqui? Que o sacrifício de Jesus Não anula o meu O sacrifício de Jesus Foi para regenerar O meu espírito Não para edificar Minha alma O que edifica Minha alma Não foi a renúncia De Cristo É a minha renúncia A renúncia De Cristo Ela regenera O meu espírito Um dia Eu vou ser arrebatado E o meu corpo Será glorificado O espírito regenerado E o corpo glorificado Mas entre o espírito Regenerado E o corpo glorificado Tem uma alma Que vai sendo santificada Isso é contínuo Por isso que quando furaram Jesus Saiu sangue e água De dentro dele O sangue É o que ele fez por nós A água É o que ele está fazendo Em nós Tem uma coisa que ele fez De uma vez por todas Você não vai ser a hoje Para ficar Livre do pecado Porque você já é livre do pecado Quando entregou a vida Para Cristo Você vai ser a hoje Para edificar a sua alma Para saber Para saber Que você precisa melhorar Amém Você não vai comer hoje Porque você é bom Você vai comer Porque você é ruim Você não vai comer Porque merece Você vai comer Porque precisa Pegou isso No seu espírito A cruz de Jesus Não anula A minha cruz Porque senão Ele não diria para mim Tome a sua cruz E siga-me Porque se ele já fez tudo Na sua cruz Eu não precisaria mais Da minha cruz Mas a cruz dele Me regenerou No espírito A minha cruz Me santifica na alma Amém Essa alma Que foi ferida No passado Que foi machucada Que foi Sofreu carências Sofreu abusos Sofreu dificuldade Que toda vez Que você apanha No mesmo lugar Toda vez Que você Alguém bate Em você No mesmo lugar Vem tudo à tona De novo Esse sacrifício É você quem faz É a sua renúncia Senão eu não precisaria Renunciar Se a alma Não precisasse Ser restaurada Eu não precisaria Renunciar O sacrifício De Cristo Não anula o meu O dele foi Pelo espírito Regenerado O meu É pela alma Restaurada A minha renúncia É pela alma Minhas renúncias Não são Pelo espírito Eu vou repetir Meu espírito Já foi regenerado Quando eu aceitei Jesus É a minha alma Que precisa ser Restaurada Amém Amém Então quando eu como Do pão E bebo Do sangue Eu estou dizendo Senhor Restaura Minha alma Porque estás Abatido A minha alma Alegra-te Dentro de mim Porque tu ainda O louvarás Um homem Irmão Que Deixa o espírito Governar a sua alma Ele não vai viver Por sentimento Nem por emoções E sabe de uma coisa Eu não estou dizendo Que você vai ter que Anular os sentimentos E as emoções Eu estou dizendo Que eles não vão Dirigir mais a sua vida E aí quando alguém Te ofender Sabe o que acontece Você não se ofende mais Por quê Porque a sua alma É governada agora Pelo seu espírito E o espírito Não vive de sentimento O espírito Não sente Ele sabe Porque o espírito Ele recebeu A palavra de Deus Provérbios 20 e 27 O espírito do homem É a lâmpada do Senhor Ela enquadrinha O mais íntimo do ser Então que nós tornemos Homens espirituais Por isso que o Senhor Quer a adoração no espírito Por isso que o Senhor Quer uma vida no espírito Quando a Bíblia diz Para você viver no espírito Não é para você viver O dia todo Chocororomo Chorororó Não É para você entender Viver no espírito É você viver de convicções Viver no espírito É você saber Eu posso A terra é minha Isso é meu Viver no espírito É viver de convicções Não é viver de sentimento Ora está bem Ora está mal Está alegre Está alegre Está triste Está triste A alma oscila O espírito não O espírito não oscila Amém irmãos? E o espírito não reconhece Outro Deus A alma não Ela se entrega para qualquer coisa A alma se entrega A alma sente A alma quer A alma deseja O espírito não Por isso que no inferno Não tem adoração Porque o homem Que vai ao inferno Vai no espírito E o espírito Não reconhece Outro Deus Ele só reconhece O Deus Que soprou O seu espírito No homem E o homem Passou a ser Alma vivente Aleluia Nós vamos Nós vamos Cear o Senhor Ah pastor Mas eu não estou bem Para cear hoje Hoje é que você Deveria cear Porque não é a sua alma Que deve cear É o seu espírito Ah mas eu fiz Tanta coisa errada Mas então é você Que deveria comer A bandeja inteira Deveria comer O pão inteiro Pede um pão inteiro Que eu dou para você Porque você precisa Comer do pão E beber do vinho Para permanecer em mim Diz o Senhor Vamos cear? Quem vai servir a ceia? Você vai pegar o pão E o vinho E você não vai comer Você vai esperar Que todos peguem Irmãos Enquanto os irmãos Servem a ceia Deixa eu terminar Quando o Senhor Diz assim Tome a sua cruz E siga-me Estava conversando Com o pastor Jacos Esses dias O pastor Jacos Soltou esse rema E eu peguei E agora eu vou pregar E agora eu vou gravar O DVD ainda Aleluia Escuta Quando o Senhor diz Toma a sua cruz A cruz no grego Ela significa Estauros Que ela quer dizer É um instrumento Bem conhecido Da mais cruel Punição Que o homem vivia A cruz No grego Ela vem de Estauros Que quer dizer Tortura Que quer dizer Punição Só que a cruz No hebraico Ela quer dizer Portes Que é a mesma palavra Para fortes Que significa Fardo de responsabilidade Carga de maturidade Quando o Senhor diz Tome a sua cruz Ele não está dizendo Pegue a minha punição Ou pegue a minha tortura Ele está dizendo Pegue esse fardo De maturidade Pegue esse fardo De responsabilidade Sobre a sua vida Amém querido Isso é levar A cruz de Cristo Amém Quando Jesus diz Para tomar a cruz Ele está falando De responsabilidade Não está falando De tortura Então a cruz de Cristo É boa Ela me deixa maduro Ela vai me ajudar A lidar com a alma Amém querido Amém Ela vai me ajudar A lidar com a alma Louvado seja O nome Do Senhor Pegue o pão E pegue o vinho Até que todos peguem Enquanto nós adoramos O Senhor Com uma canção E depois nós Nós sanhamos Todos juntos Amém. 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 Fala de Tua justiça. Pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua luz mostra Tua graça. Fala do amor do Pai. Que preparas para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Principalmente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos faz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Nada além do sangue De Jesus Sim, Senhor Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Mais que a neve Mais que a neve Sim Sim, neste sangue Eu sou livre Eu sou livre Sim, neste sangue Sim, neste sangue lavado Mais alto E a neve E a neve A minha oração A minha oração A realidade da terra A realidade da terra A realidade da terra A terra não pode curar A terra Só o céu pode curar a terra Por isso que Deus colocou o reino dos céus dentro de você Para que você coloque o reino para fora A terra precisa do reino de Deus E da sua justiça Amém, queridos? Pegue o pão que está aí dentro Jesus na noite que foi traído Ele pegou o pão e partiu E deu graças E a gente faz questão de fazer um pão sem fermento Para ficar claro Sem mistura Amém, irmãos? Levanta esse pão assim para cima comigo Que isso abra seus olhos Para o cristianismo real Para o que a gente viva a vida de Cristo nas nossas vidas Amém, irmãos? Um cristianismo simples Leve de carregar Debaixo de uma palavra de promessa Não de evidência Amém, irmãos? A igreja é o canal de Deus na terra Para a cura da terra Ele vai vir e vai arrebatar o que? A sua? Quem vai arrebatar a sua? Igreja Por isso eu preciso estar no corpo Por isso eu preciso estar Permanecer no corpo E se eu permanecer negro Eu estou ligado à cabeça Que é Cristo Então não é só ir a uma igreja É ser uma igreja Pai, nós recebemos o pão E te damos graça E te louvamos Glorificamos o teu nome Acima de tudo e acima de todos E declaramos que ninguém é maior do que você, Jesus Pai, nós comemos esse pão E esse pão que abra os nossos olhos espirituais Que nós possamos ver, Senhor Como o Senhor vê Quando a gente olhar para uma pessoa Que a gente não veja o pecado Que a gente veja A pessoa que está ali dentro O homem espiritual que o Senhor criou Embora foi formado no pó Mas ele foi criado no Espírito, Senhor Nós declaramos, Pai Em nome de Jesus Que esse pão abra os nossos olhos Sim, Senhor Que a gente possa ver O que estamos fazendo de errado E aquilo que podemos melhorar, Senhor Que as nossas renúncias Venham contribuir, Senhor Deus Com a restauração da nossa alma Em nome de Jesus Participamos todos do pão Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Tocou-me, Jesus Tocou-me De paz Ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou E mistou-me, Jesus Tocou-me, Jesus Tocou-me, Jesus Tocou-me Tocou-me Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me na ressurreião Pega o seu cálice na mesma noite Ele pegou o cálice e disse Esse é o cálice da nova aliança Sabe o que ele está dizendo da nova aliança? Ele está dizendo Não existe outra aliança A aliança é no meu sangue Não é no seu desempenho É no meu sangue, diz o Senhor A nova aliança está firmada no sangue de Jesus Pois todas as vezes que cometes do pão E beberes do cálice Lembrarás da morte do Senhor até que ele venha É um memorial Nós estamos aqui hoje fazendo um ato profético Não é só uma cerimônia de ceia É um ato profético Amém, queridos? Um ato profético Lembrando do que aconteceu Vivenciando isso aqui hoje Do que aconteceu Porque todas as vezes que cometes do pão e beberes do vinho O presente Lembrarás da morte do Senhor O passado Até que ele venha Futuro Então você está fazendo algo que toca as três eras O presente O presente, o passado e o futuro Amém Amém A queda de um ato profético A queda de Babilônia Que viva o caminho Que viva o caminho pelo sangue Da nova aliança Amém Entremos com ousadia Senhor Em nome de Jesus Troca de cálice com quem está do seu lado E diga Eu vou ver você na eternidade Eu vou ver você na eternidade Troca Alguém troca comigo aqui Eu vou ver você na eternidade Amém Droga Quantas pessoas você puder Deixa o sangue correr no corpo Deixa o sangue correr no corpo Isso Deixa o sangue de Cristo correr no corpo Vou ver você na eternidade Eu vou ver você na eternidade Aleluia Eu vou lembrar de você na eternidade Amém Eu vou lembrar de você na eternidade Eu vou lembrar de você na eternidade Amém Eu vou lembrar de você na eternidade Amém Eu vou lembrar de você na eternidade É nós Deus abençoe Aleluia Aleluia Participamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Coloca o copinho na cadeira aí, coloca Coloca na cadeira Levanta a mão e solta o leão que dá ideia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Obrigado Jesus Obrigado Jesus Aleluia Tu és invencível Inigualável Hoje pra sempre reinará Santo é Deus Teu meu Reino Tu é a glória Que acima de tudo Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Maior que tudo Ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu rei Poderoso esse nome é Mais forte do que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Levanta essa mão, aplaude o Senhor bem forte Glória a Deus Glória a Jesus Mistura isso com glória a Deus e aleluia Mistura isso com glória a Deus e aleluia Mistura isso Sim Aleluia Eu perdi Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Na minha vida Uma coisa Vou pedir Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Na minha vida Uma coisa Vou pedir Deixe Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Na minha vida É aqui que eu me sinto muito bem 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 Não há outro lugar Não há outro lugar Melhor Uma coisa Compete Deixe Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Na minha vida Uma coisa Compete Deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias Na minha vida Desejo meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo meu Senhor Eu só desejo meu Senhor Levante sua mão assim Por toda a minha vida Eu só desejo meu Senhor Que o Senhor Que o Senhor te abençoe E te guarde Que o Senhor faça resplandecer Seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz A paz A paz que excede a todo entendimento A paz que é fruto da obediência Da reverência Da adoração Do amor de Deus Amém queridos Vai na paz